Essa a gente tirou a biker da menina, da biker Ah, mostra o doce aí, mãe Põe o doce na foto Põe o doce na foto Põe o doce na frente Põe o doce na frente Peraí, mãe Torreza aí na sua mão E aí Vai levantar a frente Sorrinha Peraí, deixa eu tirar o doce de leite Põe o doce na frente Põe o doce na frente